Vereador mais bem votado dessa eleição pelo povo padronense Araújo Neto, hoje já foi diplomado, tomou posse. Como é que você espera agora, Araújo? Mudou-se o seu panorama, você veio da posição e agora é a oposição. Como você pretende fazer essa oposição, essa atual legislatura aqui na Câmara Municipal de Codron? Muita responsabilidade aí. Nós temos que respeitar a vontade do povo. Nós não podemos ser contra o que o povo quer. E o povo quis que o prefeito fosse o novo prefeito, que é o Zé Francisco, que tomou posse hoje. Mas ele quis também que o maior número de vereadores eleitos fossem os vereadores da oposição. E eu estou dentro desses vereadores e tenho uma responsabilidade ainda maior em ter sido vereador mais votado. Eu quero poder passar esses quatro anos fazendo o meu trabalho e venha trazer benefícios para o povo de Codron. O interesse a quem ou como nós vamos fazer. O interessante é que a população de Codron confiou em mim e eu preciso executar esse trabalho. E durante esses próximos quatro anos estarei à disposição do povo de Codron. Esse mandato não é meu, esse mandato é das pessoas, das 1.809 pessoas que confiaram na gente nesse trabalho. Na sua campanha você falou num projeto, num vários projetos. Qual será o seu primeiro projeto aqui na Câmara do Código de Codron? Tornar a feirinha uma obrigação para que nós tenhamos a cada mês os agricultores e todas as pessoas que estão envolvidas na feirinha tendo a possibilidade de voltar a ter o seu produto sendo vendido e a população clodoense podendo usufruir de tudo isso. que nós fizemos e fizemos com muita competência e deixamos, se precisa, a coisa acontecer. Muito obrigado e sucesso na sua nova empreitada. Obrigado, meu irmão.